O jogo 1. No saque do William, começam as emoções de Veda City, Vôlei Guarulhos e Fiat Gerdal Minas. E o primeiro ponto é da equipe da casa, com o Matheus Alejandro na bola de primeiro tempo. Matheus Alejandro, um dos que já está com o contrato renovado para Guarulhos. É quem abre a lata da peleja, um tempo esquerdo, angulado. Saque do Franco. Solta o braço, Honorato na recepção, William. Tempo Costas, o Juninho não bota no chão, vem o Franco na saída de rede. Uma bordoada no Honorato. Quarto ponto do Veda City, Vôlei Guarulhos. Abre 4 a 1, Gurja. É a primeira tatuagem da Mikasa na partida. Honorato, recepção de toque do Batagim. Sandro, bola de aquecimento do Babu. E a primeira aí, marca registrada do Sandro, né? Esse levantamento com uma das mãos aí é óleo sobre tela, né? É, ficaram todo mundo ali com cara de por onde passou, né? Onde encontrou espaço o Sanches. Sandro com uma das mãos, Franco agora não conseguiu botar no chão. Sanches, que diagonal foi essa? Um lance espetacular. Rene Esportes mudando o jogo. Espetáculo de levantamento. Mago Franck, primeira alteração da equipe paulista. João Franck enquadra. Recepção do Leozinho na mão do Willian. Entrada de rede. Leozinho fica no bloqueio. Desce, Leozinho. Olha o Veda City, Vôlei Guarulhos se esboçando. Aí uma reação. Ponto de bloqueio do Sandro. Minúscula diagonal. Juninho no saque. Sacou o Juninho. Renato. O Sandro fez um verdadeiro milagre agora. Ele foi lá do outro lado buscar. Quarta bola com uma mão do Sandro. Apenas no primeiro set. Olha como ele ajeita pro Babu. É obrigado a saltar com ele. E o saque vai direto pra fora e a vitória. É do Fiat Gerdau Minas no primeiro set. 25 a 19. Fazendo 1 a 0 no jogo, Gurja. É, e o Fran... Vamos pro início. Do segundo set está sacando o Renato. Sacando no Honorato. E agora uma bola de aquecimento do Juninho. Ele montou e cravou essa bola na quadra do Veda City, Gurja. Que sapato. Saque do William. Sandro com uma das mãos. Que bola rápida. Daí o Matheus Alejandro solta o braço. Mais uma do garçom com uma das mãos. Deixando seu central na boa pra pregar. Como faz isso? Penas um pontinho 0800 neste set. Leozinho na recepção. William. E agora um... Tocasso do Babu. Forçou o Mago, né? O passe B. Ele arrisca. Ainda dá tempo do Sandro chegar na ajuda. Mas quem fecha foi um ato irregular do Batagim. 20 a 19. Minas. E recepção do Rogerinho. João Franck na pipe. Defesa do Mago. Honorato levanta. Sanches explora o bloqueio. 21 a 19. Ponto importantíssimo. Tão importante que o Guino Vaz vai parar o jogo. É isso. Reta final de segundo set. A equipe mineira passa a ter dois pontos de vantagem. Vantagem mínima necessária para fechar os... Fecha a porta. Saque de novo no Leozinho. William para o Sanches. Na diagonal. Vitória do Fiat. Guerdal Minas. 25 a 23. Abre dois sets a zero. Fica a 1-7 da grande final da Superliga. Masculina a 1x bet. Intervalo. Já já o Gurja analisa. N Esportes mudando o jogo. O Minas vai para a decisão. Começo do terceiro set no saque do William. Vem o Franco na saída de rede. Primeiro ponto é do Vedacite. Vôlei Guarulhos. Quem abre a lata é o Franco. Chega ao décimo ponto no confronto. Todos eles em ataques. Ataque lá na longa diagonal. Por cima do bloco. Leozinho. Leozinho. Bom saque para cima do Renato. Vem o Renato para dar aquela penteada. Não caiu não. Vai voltar de graça. Rogerinho no passe de contra-ataque. Sandro. Na pipe para o Batagim. Que bola. Que contra-ataque. Mais uma vez no capricho. O Rogerinho. Aproxima o passe de contra-ataque ao Sandrinho. Dá todas as bolas de velocidade acionáveis. Ele com três na rede. Escolhe a pipe. Amassa a bola. O Batagim. Tempo na bola do Juminho. Muito veloz do central. Que foguete. Que foguete. Bola volta de graça. É para o Sanches. Defesa alta do Sandro. Rogerinho levanta de manchete. Vem o Franco para largar. Não cai. Volta de graça de novo. Babuba está para o alto. Franco na diagonal. A bola é boa. O Vedacite vôlei. Guarulhos não tira o pé do acelerador. De novo. Babu botando para o alto. E aí o Sandro não negocia. É bola para o Franco. Nesportes mudou. Ele encontra espaço para rodar. Olha o que faz o Rogerinho. Que defesa foi essa no ataque do Arthur Bento. Rogerinho. Rogerinho. Esse ponto é seu. Espetáculo de defesa. Que movimentação. Que leitura. Que coragem. Ele defende e sai mandando beijo. Vibrando. Porque sabe da importância do contra-ataque. Efetivo do Pato. Chama a galera. Vai o Kelvin. 20 anos. 2 metros e 5. Segunda temporada dele na equipe adulta. Comete o erro no saque o Kelvin. Vitória do Vedacite vôlei. Guarulhos no terceiro set. 25 a 17. Tem jogo. Tem jogo. Tem série aberta. Guarulhos no saque. Fala aí, Guarulhos. Guarulhos. Agora um tremendo vacilo do Kelvin no saque flutuante, né? Apesar de toda a diversidade. Início da quarta parcial. William no levantamento. Sanches na diagonal. Toque na rede do Franco. É, o Franco gesticula ali que foi a camiseta. Mas eu reparei bem um desequilíbrio na absorção do salto. Não foi só a camiseta que tocou a rede, não. Ele cai ali com o peito tocando o bordo inferior da rede. Excepção de toque do Renato. Sandro com o Renato. Teve defesa e o Mike vai chegar. Sanches bate no bloqueio. Rogerinho tá atento. Sandro na pipe. Batagim. Mike no lance de ginasta. Honorato toca no bloqueio. Cobertura do Sanches. É pra ele na saída de rede. Grande cobertura do Mike. Bola que volta de graça pro Vedacite. Sandro na entrada de rede. Franco na diagonal. O melhor ponto do jogo, senhoras e senhores. É pra aplaudir de pé sexto ponto da equipe da casa. Que espetáculo de ponto bem jogado. As defesas trabalhando, as coberturas, os bloqueios. E aí o Franco ignora. Saque do Kelvin, recepção de toque do Renato. Um tocaço do Juninho agora no Simples. Enesportes mudando o jogo. Confronto hoje. 25 contra 23 do Sanches. Sandro. Dificuldade do Leozinho. Vem Honorato na paralela. Defendeu o Sandro. Rogerinho. Franco! Franco! Contaço do Vedacite agora. Que levantamento espetacular do Rogerinho. Olha o efeito que a bola vem enrodando toda a torta. Parabéns aí ao torcedor do Guarulhos. Mais um saque-viagem do Sandro. Recepção do Marcos. E a bola pro Sanches. Teve defesa. Rogerinho. E o jogo acabou. Vitória do Fiat Gerdal Minas. 3 sets a 1. O Minas está na decisão da Superliga Masculina 1xbet. Temporada 2021-2022. O líder da fase classificatória. Marca encontro com o Sada Cruzeiro. Vem aí uma grande final. 25-19, 25-23, 17-25 e 25 a 19. As parciais da vitória do Fiat Gerdal Minas. Gurja, Gurja! Merecidíssima. Merecidíssima a vaga. Equipe com melhor campanha.